Eu vou explodir TNT no Minecraft até meu PC ou meu Minecraft crachar. Vamos começar aqui simples e básico com apenas uma, né? Agora duas. Boa, não crachou. Agora, vamos lá, três. Tá, eu acho que se eu continuar nesse ritmo a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então deixa eu colocar agora um monte de TNT. Tá legal, agora eu acho que eu peguei um pouco pesado, hein? Ó, aqui tem 7x7 em todos os lados e agora vamos ver. Meu Deus, meu PC já era. Ai, caramba! Caramba, já deu uma baita de uma travada aqui. Mas agora então eu vou deixar a coisa muito mais louca, galera. Agora eu acho que meu PC vai explodir. Mas olha, antes de eu ativar isso aqui, você tem que se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo, hein? Meu Deus, vamos lá, hein? Você já deixou o like, já se inscreveu? Então vamos lá. Ai, corre, corre, corre! Vou até me afastar um pouco. Nossa! Já era, meu PC!